Na dança do tempo Na rotina do dia a dia Só vejo luta, injustiça Qual será nosso futuro? Quem souber que agora me diga Vida, queremos vida Vamos correr pelo mundo afora Vida, queremos vida Porque o futuro é vivido agora Vida, queremos vida Porque o futuro é vivido agora Lutemos pela paz do mundo Pois só assim terá sentido Para mais tarde nós termos Um futuro colorido Nesse mundo não há lugar Para pessoas sem coração Vamos dovar para o mundo Que amanhã não há ilusão Vida, queremos vida Vamos correr pelo mundo afora Vida, queremos vida Porque o futuro é vivido agora Vida, vida Vida, queremos vida Porque o futuro é vivido agora Vida, queremos vida Vamos correr pelo mundo afora Vida, queremos vida Porque o futuro é vivido agora Vida, queremos vida Porque o futuro é vivido agora